Então, foi assim, de uma necessidade veio a ideia, dessa ideia veio a vontade, da vontade, aquela outra ideia de convidar os outros daças, os outros servidores, e daí já saiu a concretização. A feitura, fizemos, fizemos, fizemos e tá aí, 108 vezes 108 noites, né? E isso é, assim, imagina um ser feliz? Essa, sou idiota! Namaskaram! Foi um momento muito importante participar do Yoga Sândia com todos, me sinto muito honrada em estar com todos vocês, foi um período de conexão profunda comigo, primeiramente, né? O Sândia, ele ocorre dentro da gente, então essa conexão, esse resgate de cura em todos os sentidos, aspecto físico, emocional, mental, energético, uma reconstrução. E estar com vocês, mesmo que virtualmente, todos, todos conectados, dava pra sentir perfeitamente a vibração de todos, uma conexão muito grande em saber, né? Que muitas pessoas estavam com esse pensamento também vibrando o amor, cura, e todas as emoções, os sentimentos, os pensamentos elevados. Então, o Sudadharma é a filosofia que norteia o meu coração, a minha mente, a minha vida. Namaskaram! 108 Sândias! Que responsabilidade! A escola é extremamente exigente em quem ela escolhe pra conduzir esses rituais e essas iniciativas, Então, é duplamente gratificante estar aqui como servidora, em primeiro lugar, e em segundo lugar, representando essa escola querida de pessoas amadas, que a gente gosta tanto, gosta tanto de estar perto de todo mundo e fazer parte dessa rede, dessa teia que a gente vai confeccionando, desse Tantra, né? Estar aqui todo dia às seis e meia da tarde, sendo nesse tipo de papel de conduzir, ou sendo no papel de participar apenas, porque nunca é apenas, porque a gente faz a nossa própria teia, né? Realmente me trouxe muito, tem me trazido muito centramento, muito fortalecimento, A gente sabe que o cenário externo não é um dos melhores cenários, né? Muito instável, muito inconstante, então, estar aqui todo dia, seis e meia da tarde, me fortalece, me traz muito centramento e me traz muita calma. Essa sensação de que mantenha a calma vai dar tudo certo, é sempre uma sensação que eu saio do Sândia, sendo conduzindo ou sendo apenas participando, né? E tudo isso só acontece porque há quatro anos eu entrei para a escola, fui iniciada pela escola, isso realmente foi um divisor de águas na minha vida, e eu acho que a escola e todos os ensinamentos e todos os aprendizados me trouxeram para esse momento, me prepararam para esse momento e eu hoje consigo dividi-los com vocês, vocês fazem parte disso também. Seguimos juntos! Vamos, vamos, vamos continuar, não vamos parar, não! Olá, eu queria dizer que fazer parte desse movimento do Yoga Sândhia todos os dias e realizar 108 Yoga Sândhias consecutivos é simplesmente um marco histórico e é com muita alegria poder saber que esse registro está sendo realizado em Chudadana, pelo Ashram Sāvamangalama, Jaya! Dharma Meva Jaya Te E o Dharma se cumpriu! Eeeeeee! Olá, boa noite a todos! Meu nome é Milene e hoje vim aqui para falar um pouco desse movimento que a Chudadana Mandala está realizando hoje em fase 108 dias que está sendo realizada a prática do Yoga Sândhia uma prática de prosperidade material, espiritual e para a saúde e eu faço parte desse movimento é um sacrifício que eu realizo com muito amor, com muita alegria com o objetivo de que as pessoas sintam essa energia, esse divino que está ao nosso redor está em tudo e está principalmente dentro de cada um de nós fica com a gente me garanto que é muito gratificante então, meu muito obrigado a todos e até mais gratidão, namascarão beijo! tchau! 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 Oi pessoal, boa noite Queria falar duas palavras para vocês A primeira é muito e a segunda é obrigado Muito obrigado por ter tido a oportunidade de fazer parte desse movimento muito legal que o Sarva Magalã nos proporcionou e nos proporciona De 108 sâncias, demos uma volta no Japamala Isso é bem significativo Obrigado Devi, obrigado Inácio Obrigado toda a equipe do Sarva Magalã Ano no qual sempre foi muito bem acolhido E eu acho que 108 sâncias é um bom começo Começamos bem Grande abraço, muito obrigado a todos Felicidades Namaskaram Queridos, 108 dias Completamos o mala Que legal Jaya Olá, meu nome é Rodrigo Também conhecido dentro da Shishu da Dharma como Shiri Dardasa Falar um pouco do que significou para mim Participar desse movimento, desses dias todos de Yoga Sanja Foi uma grata surpresa Cara, é isso É uma recarga diária de baterias É a força que você precisa para continuar seguindo em frente Continuar enfrentando seus desafios Continuar correndo atrás das coisas que você tem para fazer Continuar se desenvolvendo Continuar praticando Continuar mentalizando coisas boas É muito fácil falar É muito fácil dizer isso tudo Porque eu sou completamente apaixonado pela escola Acho que isso, sem dúvida nenhuma Tem 100% de influência da DV Eu participei de outros locais Outros estudos De outras escolas Eu até então não havia encontrado uma estrutura Que eu tivesse tanta afinidade quanto ela Só tem uma palavra para isso tudo E essa palavra é muito obrigado Muito obrigado a DV Muito obrigado a Inácio Muito obrigado a Hierarquia Sirivágera Muito obrigado a todos A todos que participam Participaram Assistem Assistiram Acho que é isso que importa Todo mundo faz um Um pouco de parte de estudo E eu não tenho mais Assim Eu não tenho como não agradecer Eu não tenho outra maneira De me expressar aqui nesse vídeo Que não seja com uma grande Um grande agradecimento Namaskaram Oi Eu sou a Marnati Sou Dassa Do Chudadharma Mandalam E eu estou aqui para agradecer Imensamente O convite para participar Da primeira etapa Da feitura De um tantra maravilhoso Que foram Essas primeiras 108 noites De Yoga Sandhya Desde que nós entramos Nesses dias de total Reconfiguração do planeta Foram 108 lindas práticas Como as 108 contas De uma diapa mala Que a gente vai Fazendo correr as continhas Pelos dedos Foi um giro total Pelo universo E com certeza De alguma forma Nós já estamos vibrando Numa frequência mais elevada E a tarefa agora É manter essa elevação Mantendo toda a magia Dessas práticas No coração No jardim do coração O Sandhya É repleto de abracadabras De decretos De palavras de poder De mantras É uma delícia É uma entrega É um serviço E é um serviço Com o desejo divino Para que todos os seres De alguma forma Encontrem seu caminho De felicidade Shubhamastu Sarva Jagatam Muito obrigada Estar nesse movimento Nesse momento Nesse período Que a gente está passando Para mim É muito Muito importante Acho que a palavra Que me vem à cabeça É a sensação De pertencimento E de dever cumprido É o mais importante Dever cumprido Para comigo mesmo Com a escola Com meus amigos Colegas Meus parceiros De caminhada E eu nunca tinha feito Com tanta frequência O Sandhya Muito menos Todos os dias E cada vez Cada vez que eu faço Eu vou me empoderando Isso para mim Está sendo muito bom Muito bom mesmo Muitas fichas caem É um impacto Profundo Existe Basicamente Antes do Sudadharma E depois do Sudadharma Eu acho que A escola para mim Acho não Certeza A escola para mim Foi um É um Um aprendizado Constante Foi uma Uma mudança Do jeito Que eu olho Para a minha vida Para a vida Interna A vida externa É uma mudança Muito grande É uma mudança Muito grande Muito forte Muito profunda E Acho que é isso Só dá para olhar Para frente E muito bom Estar aqui Estar com todo mundo Olá, tudo bem? Meu nome é Jaimini Dasa E foi um grande prazer Ter estado com vocês Durante esses 108 dias De práticas De Yoga Sandhya Aqui pela internet Assistindo De casa Ou participando Não é? Atuando em alguns Alguns rituais Juntamente com a nossa Querida Mestra Margarete Então agradeço Pela oportunidade Não é? Uma oportunidade única Num momento muito diferente De pandemia Não é? Então assim Muito obrigado A nossa Guilherme Na data Muito obrigado A todos que participaram E principalmente Muito obrigado Por mais uma oportunidade Em poder servir A divina hierarquia A todos O meu grande abraço E On Namor Narayanaya Levir Queridos irmãos Queridas irmãs Namaskaram a todos Bom Participar desse movimento Do Yoga Sandhya Ao vivo Nesses 108 dias Foi muito importante Para trazer a consciência De Que esse trabalho De formiguinha É preciso Perante a grandiosidade De energia Que a gente tem contra E que a gente precisa Movimentar É importante A gente ter A consciência Do nosso trabalho Da nossa importância A gente não precisa Diminuir Uma simples oração Que seja Não é simples Lá no astral Ela tem uma potência Que reverbera Até onde a gente Não consegue imaginar E eu tive essa consciência Em todas as práticas Só tenho a agradecer A Devi Do Naradeva Sudadharma Mandalan Sudadharma Mandalan Na minha vida Significou transmutação De tudo Significou Acordar Um lado em mim Que ainda estava Adormecido E que está em construção Que ainda tem muito Que aprender Ainda tem muito Que trabalhar Foi um prazer É um prazer Sempre a gente Colocar essa energia Em prática Colocar A divina hierarquia Dentro do coração E a gente trabalhar Para a luz Para o bem Que é isso Que a nossa humanidade Está precisando É se despertar Consciencial Do bem Então Devi Todos os irmãos E todas as irmãs Que participaram É um prazer Tê-los juntos Permanecemos juntos Ainda nessa grande batalha Que estamos travando E Fica aqui Minha gratidão E meu amor Por todos vocês Namaskaram Amei tudo Oi amigos Tudo bem? Eu passei aqui Para Dizer Para agradecer Que eu estou muito feliz Em ter participado Desse Processo Né? Desse 108 Yoga Sanjas Que todos nós Fizemos A família Naradeva Foi muito bacana Foi um Está sendo Né? Uma dedicação enorme Todos em sintonia É É isso Que todos sejamos Eternamente felizes Saudáveis Prósperos Subamastu Sarva Jagatã Jaya Olá Quero agradecer A hierarquia divina E ao Sarva Mangalan Em nome da Devi Margarete Por esta oportunidade De fazer parte Desse projeto maravilhoso Que é a divulgação Do Dharma A divulgação Do Shuda Dharma Ter a oportunidade De ter feito Alguns Sanjas Gratidão Namaskaram 108 dias de Sândia Que legal Que movimento lindo Que importante Que importante A gente Conseguir fazer Um pontinho De saúde Física Emocional Mental Em contraponto A todo um momento De incerteza Insegurança Como Como foi belo Plantar Né Esse Cadinho De saúde Cada um de nós Cada um Com a sua energia Cada um Da forma Que sabia E que podia E eu Sou muito grata A ter participado Desse movimento E de sempre Poder estar participando Desse movimento Né Sou muito grata Também A ter encontrado A Divina Vida Nessa manifestação E ter Me integrado A Shuda Dharma Mandalan Que foi uma escola Que me trouxe Muito contentamento Muita alegria Muita alegria De viver E é muito bom Poder dividir isso E devolver isso Sempre Pra todo mundo Jaya Olá pessoal Meu nome é Henrique Denise Minha esposa Nós estamos falando Aqui de Frutal Minas Gerais E primeiramente Primeiramente Nós gostaríamos De agradecer A Devi Ao Inácio Ao Naradeva Shala Ao Ashna Sarva Mangalan Pela confiança E oportunidade De estar Ministrando O Yoga Sanja Que é muito importante Essa corrente Nós temos Yoga Sanja Todos os dias Num momento Que a humanidade Está muito carente Precisando Por causa Por conta da pandemia E tal E tudo O que ela trouxe Essa pandemia Mas então Agradecer Por fazer parte Porque a Shuda Dharma Ela Ela traz Esse conforto Pra gente Ela traz O discernimento O desapego Né Dá a oportunidade De a gente Reconhecer o divino Dentro da gente Dentro de todos os seres Buscar esse divino Dentro de mim E fora de mim Né Então Coloca a gente No prumo E Traz muita saúde Prosperidade Então Eu só tenho A agradecer E Dizer que a Shuda Dharma É muito importante Por ser Uma Uma escola De autorrealização E que Nos dá De presente Né Nos presentei Com tudo isso aí Que foi dito Aí a Denise Agora Se quiser falar alguma coisa Tá certo? Tá certo A importância Do Yoga Sanja Nesse momento É trazer mais calma Um contato Direto com a Divina Hierarquia Com Deus Dentro da gente Saber valorizar Esse Eu sou Essa centelha divina Que tá na gente Muitas vezes A gente se esquece Disso Né E a importância Da escola Pra minha vida É Esse despertar Essa consciência Ter mais calma Ter mais paciência E aprender a ver O Divino Em cada detalhe Em todos Em tudo É Mais ou menos isso Então é isso aí É Shuda Dharma Mandalan aqui Jaya Ashra Sarva Mangalan aqui Jaya Narabevashala aqui Jaya Um abraço pra todos Tchau, tchau Om Shri Bhagavu Mitra Devaya Namah Om Manu Shri Bhagavu Mitra Devaya Namah Om Manu Shri Bhagavu Mitra Devaya Namah Om Manu Shri Bhagavu Om Mitra Devaya Namah Om Manu Shri Bhagavu Mais conhecido no mundo externo Como Ale de Maria Da Música de Rezo Sou um irmão Shuda Há mais de 30 anos Que eu estou nessa escola E Estou aqui pra agradecer A oportunidade Desse Japamala 108 Sândias A oportunidade De rezar junto com vocês E Estou muito feliz Por essa iniciativa Por essa iniciativa Do Ashra Sarva Mangalan E do Instituto Naradeva Shala Que presentearam a gente Com essa possibilidade E agradecer a cada um que participou Que pertence a essa escola Que está praticando Se lapidando Experienciando essas coisas maravilhosas Da nossa escola Muito feliz Assim Quer dizer pra vocês Que Todo o meu Dharma Tudo aquilo que eu encontrei De bom na minha vida O caminho Da minha vinda Aqui nessa manifestação Eu devo Diretamente A Shuda Dharma Se eu não tivesse praticado E Persistido No caminho Eu não teria condições De receber O meu Dharma De entrar em contato Com aquilo que eu realmente Preciso realizar na Terra Fazer Então assim Agradecer cada um de vocês E a nossa escola Por essa oportunidade linda Desejar Que nós possamos Estar juntos Em outras Ações Do Saba Mangalan E também Do Naradeva Shala E assim Que a paz A felicidade O amor A alegria Estejam presentes Em vossas vidas E que possamos Estar sempre Sempre juntos Certo? Olá pessoal Namastê Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de vir hoje aqui falar um pouquinho sobre esses 108 Yoga Sanjas que foram feitos idealizados e coordenados em Pela Guinanadatta Devidássica também conhecida como Margarete Gonçalves e também nessa encarnação vindo como a minha mãe Eu queria falar um pouquinho para vocês da importância e desse momento histórico também de 108 Yoga Sanjas na internet Veja Veja O Yoga Sanja Ele é um sistema para nós dentro da Shuddha Dharma Mandalam Um sistema tradicionalmente descrito nos textos mais sagrados que nós temos chamado Sanatana Dharma Onde descreve todas as nossas práticas que a gente tem que ter na nossa vida E Sri Vajira Yogidasa que foi o nosso querido mestre espiritual aqui da América do Sul Ele foi o nosso primeiro iniciador intercontinental Um cara fantástico que eu tive o prazer de conhecer ainda muito pequenininho Mas eu tenho um grande carinho por ele Porque eu acabei lendo tudo, ouvindo tudo dele Ele tem um papel muito importante Que é um papel onde ele, eu posso dizer com total tranquilidade Onde ele popularizou o Yoga Sanja Sri Vajira, com autorização dos grandes mestres ainda Que viviam naquela época aqui nessa terceira dimensão Ele recebeu autorização de adaptar essa prática para que as pessoas pudessem fazer em casa E foi assim que foi feito A sua ideia inicial era que as pessoas pudessem aprender e fazer em casa normalmente E ele oficializava isso através de práticas também Foi muito bacana Dentro do seu ashram E as maiorias das pessoas faziam igual O que a Margarete Gonçalves, o que a David Daska fez Eu creio que seja uma das coisas mais bacanas que foram feitas nos últimos tempos em nome da Shuddha Dharma Ela pegou essa prática como já era feita dentro do nosso ashram durante muito tempo Ela ensina as pessoas a fazerem para fazer a prática em conjunto Porque essa é uma prática muito antiga na Índia Onde as pessoas fazem cada um a sua À beira do rio Ganges À beira de locais sagrados de manhã cedo Ou no final do dia E assim já era feito no nosso ashram Quando ela trouxe isso para que nós possamos No formato online nesse momento Onde ela também compartilhou com outras pessoas para fazer a prática E as pessoas em casa podendo fazer a prática da meditação Do Yoga Sanja Ao mesmo tempo Muitas pessoas fazendo toda a prática na sua casa também Que é o ideal mesmo sabendo que não são todas as pessoas que sabem esses detalhes A gente criou uma grande egrégora Uma grande tantra Que é essa teia Onde vai interligar todos nós de forma espiritual Então eu creio que foi um dos grandes momentos da Shuddha Dharma Até esse momento né A gente tem outras coisas vindo por aí Onde ela pode trazer para nós Essa questão tão importante Que é fazer essa prática diariamente O quanto é importante esse equilíbrio físico e mental E também proporcionar que outras pessoas Pudessem estar fazendo Fazendo as práticas também Oficializando as práticas E trouxe assim uma maior diversidade Para dentro da Shuddha Dharma Mandalan Que é uma das coisas que eu fico mais feliz de estar vendo acontecer Assim sempre foi a nossa ideia dentro desse Mandalan A Mandalan é a associação desse grande círculo que é a Shuddha Dharma Porque cada um tem uma forma própria de trabalhar E essa forma independente própria Foi uma das coisas que Sri Vajira Que foi o mestre da maioria das pessoas no Brasil Dentro da Shuddha Dharma Ele enfatizava muito né A Shuddha Dharma ela não tem guru A Shuddha Dharma ela não tem mestres A Shuddha Dharma ela ensina para nós Que o nosso mestre está aqui dentro Quanto mais a gente popularizar isso Mais equilíbrio a gente vai estar trazendo para essas pessoas O autoconhecimento vai ser melhor E é isso que aconteceu durante esses 108 dias Eu estou muito feliz de estar vindo aqui Eu participei de um ou dois só Na verdade Porque eu também estava com as minhas outras práticas aqui E outras atividades Eu participei que eu digo online com vocês ali Na telinha Mas eu fico muito feliz de saber Que esse ciclo de um mala Se finaliza agora E abre-se um novo ciclo Um novo ciclo De muita prosperidade De muito amor E de principalmente De muito autoconhecimento Eu fico muito feliz Que mais pessoas Possam fazer em casa Hoje a prática da saúde Como a gente chama carinhosamente Conhecido como Yoga Sandhya E que mais e mais e mais Pessoas possam praticar O Yoga Sandhya na sua casa Para trazer o que a gente chama de prosperidade física Uma cura física Uma prosperidade mental Uma cura mental Um equilíbrio mental E uma prosperidade espiritual Um equilíbrio espiritual Eu desejo de todo o meu coração Eu desejo da minha alma mesmo Que isso se propague por muitos e muitos e muitos anos mais E que o Yoga Sandhya possa chegar ao maior número das pessoas Claro, agradeço imensamente David Dasica Por estar tendo essa iniciativa nesse momento É tão importante São os grandes líderes Que tem grandes iniciativas E também De um papel que eu aprendi com ela Que é proporcionar E mostrar para que todo mundo é capaz Então o fato de você abrir as portas Abrir o seu local Para que outras pessoas possam fazer essa prática Para que a gente possa disseminar cada vez mais essa prática É uma das coisas mais bonitas que a gente tem dentro do Mandalã E espero que isso fique de lição Não só para mim Mas para todas as outras pessoas do Mandalã E que a gente possa levar essa forma de igualdade para todos os seres Que é algo que a gente tanto luta dentro do nosso Mandalã Dentro do nosso Asher Om Namah Shivaya Om Namon Arayanaia Que todos os deuses Abençoem todos vocês nesse momento tão difícil Mas com muito aprendizado para todos nós Om Namon Arayanaia Vamos lá 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 Vamos lá